Porque muitas pessoas estão sozinhas, sem um amor verdadeiro E num lugar como este, estar sozinho, às vezes você pode sentir solidão Por estar distante de seus pais, de seus amigos e de todo mundo Às vezes algumas pessoas são rejeitadas E quando isso acontece é porque não era a pessoa certa daquele momento Mas o que eu quero dizer pra vocês é que vocês nunca deixem de tentar encontrar o amor verdadeiro de vocês Eu vou chamar uma paciente minha, que ela vai cantar uma música rapidinho E depois dessa música, se você que está apaixonado e quer se declarar o amor do seu amor O microfone vai estar livre Porque por mais que não declara o amor, é publicamente Então eu vou chamar ela aqui agora, que vai cantar uma música Eu quero dar antes e dar uma dica para os namorados e casados Cuide bem do seu amor E para os solteiros, eu diria, procure bem o seu verdadeiro amor Boa noite Eu tenho tanto pra me falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o maio Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o maio O infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Alguém então vai se declarar para o seu amor? Eu quero Ah, um corajista Hoje eu vi a garota que eu sempre fui apaixonado Para ser rejeitada no cinema Ela me conhece só de vista Mas eu sei tudo sobre ela Tudo, tudo E passei a noite toda Tentando criar coragem Para dizer algo para ela Algo que eu só criei coragem agora, na verdade E aí? Você aceita namorar comigo? Bem gente, um casal se formou E agora com licença eu também vou procurar uma namorada para mim Mas eu gostaria de chamar o Ziel e entregar esse certificado de participação especial nas atividades da Semana da Arte A apresentação da comédia Caviar.baína Certo? E esse outro certificado é para a Companhia Teatro Alos Eu vou entregar acho que para você também, né? Pode ser Muito obrigado mais uma vez a vocês Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesta noite E tenham boas aulas Tá certo? Bom dia Aplausos 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 Obrigado.